Oi gente, tudo beleza? Espero que sim, bom, eu tô aqui pra mais um videozinho, não pule essa primeira parte do vídeo porque ela é muito importante, por quê? Porque isso aqui é entreguinha, gente, o Adopt Me deu aí 10 ovos, né, pra gente tá distribuindo para os inscritos, gente, então isso aqui é uma entreguinha, ó, foram essas pessoas aqui que ganharam duas pessoinhas maravilhosas que tão sempre aí apoiando o canal, né, gente, então aí eu tô fazendo a entrega, certo, gente, não pula essa parte, deixa like, escreve parabéns aí, porque elas merecem demais, cara, essa primeira parte ela vai ser bem rapidinha, tá, gente, Então não custa nada você assistir tudo e já deixar o like, porque só quem é pró deixa o like no começo, cara, eu quero ver quem é pró, duvido que você é pró, duvido, cara, é muito fácil ser pró aqui nesse canal, é só você deixar o like no começo do vídeo, cara, é isso mesmo, quero agradecer também aos presentes que eu ganhei, gente, nossa, muito legal, eu amo a Pepinha, cara, nossa, cara, eu amo a Pepinha, então eu fiquei muito feliz ali, eu disse que não precisava, mas mesmo assim ela quis me dar um presente, né, gente, então eu acabei aceitando, muito obrigada, Vou guardar com muito carinho essa Pepinha, cara, é muito linda, cara, aí eu vou tá passando para a segunda parte, né, gente, onde foi a outra entreguinha, então, que eu também fiquei muito feliz de fazer essa outra entreguinha, ganhei um dragãozinho, eu também disse pra ela tirar, né, ela não quis tirar, ela me deu de presente um dragãozinho de lavanda, amo demais, gente, pra tá fazendo eu onzinho, show de bola, então também aceitei o presente de coração, né, gente, fiquei mega feliz de tá fazendo essas duas entregas, duas meninas maravilhosas aí no canal, né, gente, tá sempre apoiando aí, sempre, ó, gente boa, gente, ó, Só de primeira, muito obrigada, gente, tá, aí eu queria dizer pra vocês, eu consegui bati vários prints, gente, nossa, eu bati muito print aí, realmente, muito obrigado, né, pra quem foi na entreguinha aí, vocês são muito legais, gente, pra quem não ganhou, não fique triste, porque sempre tá tendo novas oportunidades aqui no meu canal, certo, gente, então não esquece, dá os parabéns pra elas, fica feliz por elas, porque com certeza essas duas aí mereceram demais, né, gente, bom, vamos aqui passar pra parte agora do vídeo, cara, como assim? Mas não é pra mim, é, trocar meu ovo, não é pra mim chocar meu ovo, como assim, mulher, tá louca, cara, não, cara, vou te explicar tudo aqui, uma coisa muito, mega importante, mas pra mim te explicar isso, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que seguir aqui, gente, esse rolezinho maravilhoso na positividade, que não é aqui no túnel, né, cara, pera aí, gente, pera, deixa eu chegar no lugar pra te contar coisa, cara, não pode contar coisa antes, não vai ficar coisado o vídeo, espera, cara, e espera, vamos lá, na esfinge, certo, gente, aí você me conta nos comentários, você já pegou seu ovo nobre do deserto, seu royal egg, você já pegou sim ou não? Me conta nos comentários que eu quero saber isso, certo, gente, bom, aí a gente vai fazer o que? Ontem eu peguei o meu, ó, eu coloquei as estátuas nos pratinhos, né, gente, e consegui pegar o meu, você assistiu o vídeo que eu fiz ontem? Se você não conseguiu pegar o seu, não fique triste, porque você vai conseguir pegar, porque esse evento, ele vai até dia 1º de fevereiro, então tem bastante tempo ainda pra quem não conseguiu pegar, tá conseguindo juntar as estátuas, desbloquear as estátuas e pegar esse ovo aqui, que é o ovo nobre do deserto, certo, gente, bom, você deve estar se perguntando, por que eu não posso chocar meu ovo? Eu quero chocar não, gente, aí é cada um, cada um, né, se a pessoa quer muito chocar pra ver o que que vem, a pessoa deve chocar pra ver o que que vem, assim, né, um petzinho aí do novo ovo, né, gente, deve ser muito legal, mas assim, assim, gente, eu queria dizer pra vocês uma coisa bem importante, presta bem atenção no que eu vou te falar, vai tá chegando no jogo o ovo do deserto, certo, gente, não falta muito tempo para este ovo estar chegando no jogo, então esse aqui, gente, ó, esse ovo aqui vai sair, gente, esse ovo aqui vai ficar até dia 1º de fevereiro, você vai conseguir descer ali naquele, naquele negócio, naquele buraco, um buraco que eles fizeram na esfinge, cara, você vai conseguir descer ali e pegar, desbloquear esse ovo até dia 1º de fevereiro, caso você não tenha conseguido, depois desse período, você só vai conseguir esse ovo com trocas, entendeu, gente, você só vai conseguir com trocas, esse ovo tem a melhor chance de sair os pets mais raros do jogo, desse ovo aqui, certo, gente, ele tem a chance de sair os pets mais raros, então o que que agora, eu ontem abri três, né, depois eu vou mostrar pra vocês, mas assim, o que que agora você tem que fazer, agora você tem que guardar esse ovo, gente, por quê? Porque quando você for trocar depois, mais pra frente, ele vai tá valendo muito, gente, certo, ele vai valer muito, porque ele vai ter a chance de vir os pets mais raros aí do ovo do deserto e ele não vai tá mais no jogo, então, ou seja, agora ele tá no jogo, certo, então agora as pessoas, ó, não tão dando muita bola, por quê? Porque ele tá no jogo, as pessoas vão ali, completam o negócio das estátuas, né, e pegam o ovo, certo, esse aqui, gente, ó, é o escorpião amarelo que eu tirei ontem, vou mostrar os três petzinhos que eu tirei ontem, o escorpiãozinho amarelo, esse aqui que é o abutra, ele veio sem olho, quando ele saiu, ela tomou um susto, véi, com a caia aqui, cara, veio sem os olhos, mas depois voltou os olhinhos dele, cara, ficou bem bonitinho, né, gente, e daí eu tirei o outro, gente, legendário, né, que é esse aqui, ó, que bonito, gente, ó, muito bonito, muito diferente esse pet aqui, né, gente, ó, gostei bastante dele. Aí você pode também pensar, ó, mas eu quero abrir, quero fazer um vídeo, ó, show de bola, gente, cada um que sabe de si, né, mas eu hoje, assim, eu não abriria, gente, eu guardaria, porque assim, gente, mais pra frente esse ovo aí, ele vai tá valendo bastante, ele não vai tá mais no jogo, certo, aquele evento vai terminar, ele não vai tá mais no jogo, então só vai ter o ovo do deserto, que eu também quero te falar uma coisa muito importante sobre isso, mas onde que vai ficar o ovo do deserto? Vocês não tem noção que algumas pessoas perguntam isso, gente, eu acho que, eu não sei se eu cheguei a falar em vídeo, se eu não falei, me desculpa, gente, é mais me esqueci de falar, mas o ovo do deserto vai ficar aqui, gente, ó, quando ele entrar no jogo, ele não vai tá lá na esfinge, ele vai tá aqui, gente, aonde? Que é naquela máquina, né, gente, naquela máquina de chiclete, cara, meu Deus, ovo bugado ali, mas é aqui que vai ficar o ovo do deserto, gente, ó, então tudo isso aqui vai mudar, né, Aqui tá o layout da cidade, do ovo urbano, né, gente, mas tudo isso aqui vai tá mudando pro ovo do deserto, certo, a gente vai ficar aqui as coisinhas do ovo do deserto e eles vão ficar ali naquela máquina de chiclete, certo, gente, então é aqui que vai ficar, e esse ovo vai ficar por alguns meses no Adopt Me, certo, gente, Mas esse aqui, ó, esse ovo nobre, ele vai sair do Adopt Me, tá bom, gente, ele vai sair no evento dia 1º de fevereiro e ele vai embora pra sempre, cara, então assim, se você chocar, você vai perder a oportunidade de estar aí conseguindo uma boa troca aí no futuro, né, gente, enfim, cada um faz o que quiser, né, você pode querer fazer um vídeo, às vezes a pessoa tem um canal e quer fazer um vídeo, eu acho bem legal, gente, inclusive eu quero assistir todos os vídeos das pessoas abrindo esse ovo, porque, mano, nossa, eu adoro assistir vídeo assim, cara, mas é isso, gente, ó, eu guardaria, tá bom, ó, esse aqui eu vou guardar, eu não vou tá abrindo, eu vou guardar, gente, aí, né, o Adopt Me vai tá dando pra nós um drop, né, gente, que eles falaram lá que vão dar um drop lá, que vai ser uns ovinhos também, gente, aí eu vou abrir alguns e outros aí, eu vou estar guardando, ah, não, gente, na verdade, eles vão dar o drop pra nós do ovo do deserto, não é desse aqui, me enganei, esquece, esquece, gente, não, aqui lá eu vou tá abrindo, gente, ó, eu vou abrir todos que eles me deram, eu vou tá abrindo também, vou comprar uns ali na máquina, né, não achei que eles iam dar desse aqui, esses aqui eles não vão dar, gente, porque eles já deram pra gente tá dando pros inscritos, então esse aqui eles não vão mais dar, gente, tá, eles deram 10 ovos pra gente distribuir pros inscritos aí, e só, e deu, gente, agora, esse ovo aqui eu só vou conseguir com troca, gente, ó, só vou conseguir com trocas, então o que que eu vou fazer? Eu vou guardar meus ovinhos, cara, eu não vou estar abrindo, eu vou guardar para o futuro, ele é muito, cara, mano, olha ali a barriga dele, cara, aí, gente, pra um feijão deitado, cara, ó a barreta de quantos meses, meu filho, tu tá quase parindo esse fio aí dentro desse fio, olha ali, gente, o tamanho da barriga dele, ah, não, quantos meses, nove meses, gente, olha ali, olha o tamanho, cara, e não deixa de ele estar grávido, por quê? Porque ele não vai chocar um pet, então esse ovo tá grávido de qualquer forma, gente, como assim, cara? Ele tem um petzinho dentro dele, que ele vai eclodir, vai chocar, né, gente, então dá um feijão, parece, cara, olha ali, olha a barriga, nossa, tá muito estufado, cara, esse cara come demais, velho, par de comer, nossa, ele tá meio estufado, mas ele é muito lindo, até com essa barriga, cara, ele é muito lindo, cara, mas é isso, gente, ó, esse ovinho aqui, então eu vou estar guardando, né, eu só tenho dois, eu fiquei com dois ovinhos que eu consegui com troca, consegui um hoje de manhã, consegui com uma troca aí, dando uma poção de voar hoje de manhã, gente, hoje cedinho, consegui aí um ovinho desse aqui, com uma poçãozinha, então o que que eu vou fazer? Eu vou estar guardando, vou estar tentando conseguir ir com trocas aleatórias, né, gente, aí até isso aí, até dia primeiro, vou ir bem com calma, bem devagar, tentar conseguir uns pra deixar guardado pro futuro, gente, não vou estar abrindo, gente, vou deixar pra abrir o ovo do deserto, que já está chegando no Adoptime aí, falta pouquíssimo tempo, gente, pra chegar o ovo do deserto aí, daí tudo nós vamos poder abrir e tal, vai ficar meses no jogo, né, e é um ovo que vai dar pra, olha a ansiedade do patinho, de coitado o cisne, ah, coitado, cara, olha ali, gente, ele quer sair, mas não sai do lugar, coitado, cara, ele não sai do lugar, mas é isso, gente, ó, aguarda aí pra você estar abrindo o ovo do deserto, já já vai estar chegando, né, gente, aí, ó, na máquina de chicletes ali no berçário, certo, e esse aí, dá pra gente guardar para o futuro, gente, tô com dois só por enquanto guardado aí, vou tentar aí revirar esse servidor, vai ser que eu consigo pelo menos guardar cinco, gente, pro futuro aí, né, que eu consegui mais três e vou estar guardando cinco aí para o futuro, gente, vamos ver se eu vou conseguir, será que eu vou? Com certeza, né, gente, tá fazendo uma ofertinha bem legal aí, que com certeza as pessoas vão estar aceitando, e eu vou deixar guardadinho, gente, no meu inventário aí, né, e vamos ver o que vai estar valendo daqui um tempo, gente, porque ele vai sair do jogo, olha, gente, não é um feijão, cara, olha, esse não parece um feijão, cara, sentado, ó, na moral, cara, ele é muito fofinho, esse aqui é muito fofinho, gente, eu não sei se os outros ovos do jogo, quando tem que fazer alguma tarefa, eles ficam assim, gente, ó, eles ficam, é um Transformers, ele se transforma, pronto, mano, é muito engraçadinho, né, gente, mas é isso, se você não deixou o like no começo, deixa agora, mesmo assim, eu aceito o seu likezinho, na moral, não esqueça de deixar o seu nome do Roblox para participar da brincadeira do Papagaio Leão, dito isso, um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.